Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como faz esse lindo avental para churrasqueiro. Então, eu utilizo o oxford, tá? Pra fazer esses aventais. Esse que eu tô fazendo é um oxford preto. Então, pra fazer um avental, eu vou precisar de 1,70m de oxford, porque eu faço o avental forrado. Ó, ele é duplo. Então, eu vou precisar de 1,70m pra fazer ele dessa maneira. A medida dele aqui na altura, esse já depois de pronto, ele está com 91. Então, você precisa de um tecido de 95 aqui na altura. E como você vai comprar 1,70m, você vai dobrar ele bem na metade, que dá 85cm, tá? E você vai cortar ele na metade, vai fazer o fundo com uma parte e o avental com a outra parte. E se você não quiser fazer forrado, 85cm do tecido dá o avental, sem ser forrado. Então, você vai dobrar ele ao meio, daí você vai fazer o risco. Do início até essa parte aqui, você vai medir 60cm, que isso seria pra um tamanho mais ou menos, como é um avental pra churrasqueiro, Eu coloco assim, tipo, num padrão mais ou menos de 1,75m de altura pra pessoa. E essa parte aqui, que ela vai envolver um pouco da parte das costas. Se você estiver fazendo pra uma pessoa mais magrinha ou mais baixinha, você diminui um pouco. Então, você tirou, marcou 60cm aqui, essa parte aqui, no risco, aqui em cima, ela não pode ficar muito larga. Então, você vai fazer com 24cm. Então, aqui, como tá dobrado, você vai cortar 12. E daí, você vai unir essa parte até essa arredondando aqui. Aqui, se ficar mais largo, fica aquele avental que vai ficar empapuçando aqui perto no peito. Então, tem que ser mais estreitinho aqui. Com o tecido riscado, você vai cortar. Tá? Se você estiver fazendo forrado, você já vai tá com as duas partes do tecido dobrada e corta as duas juntas. Ou, se for fazer sem o forro, você vai cortar um tecido só e o acabamento você faz com viés. Então, estando com ele cortado, mesmo que você cortou os dois, Agora, você vai separar e vai ficar com uma parte só, porque daí nós vamos fazer o bolso. Eu faço nesse tipo aqui, ó. Eu não tenho a máquina que faz essa estampa. Esse serviço aqui, eu terceirizo. Eu peço pra ela fazer várias estampas e depois eu faço os aventais. E se a pessoa quiser um avental personalizado como esse aqui, daí eu peço pra ela pôr o nome e faço o personalizado. Aí, eu coloco uma decoração aqui na parte de cima e no bolso também. Esse bolso, eu faço ele forrado com oxford. Então, eu vou mostrar pra vocês como faz o bolso, mesmo que você não vá fazer com essa estampa, que você vá fazer só com oxford, dá pra você decorar utilizando uma outra cor. Por exemplo, esse marrom ou um oxford caramelo também vai ficar bem bonito. Nesse, eu vou utilizar essa estampa aqui. Então, eu recortei um pedaço do oxford, mais ou menos no tamanho da estampa, deixando essa parte aqui que depois eu recorto. Então, eu vou pôr a estampa do lado avesso e vou passar a costura nessa parte, nos três lados aqui, deixando a parte de cima pra desvirar e pra fazer o acabamento em cima. Então, passou a costura nos três lados, aí, nós vamos tirar o excesso. Aqui, eu já adiantei, já tirei uma parte. E agora, nós vamos virar ele. Independente se você está fazendo ele com estampa ou somente com oxford, você vai fazer dessa mesma maneira. Costurou, virou, ajeita bem o cantinho ali, e daí, você vai passar uma outra costura. Aqui, primeiro, você vai passar o ferro pra acertar ele bem aqui. Daí, aqui, você vai virar as duas partes pra dentro e vai passar uma costura aqui. Com as duas partes pra dentro aqui. Deixa eu mudar o lado da câmera aí, que tava meio difícil de mostrar. Então, você vai fazer essa dobra aqui das duas partes e vai passar a costura. Por isso que aqui, você sempre corta uma margem de uns dois centímetros a mais, pra facilitar aqui na hora de você dobrar. Que se o tecido for bem curtinho é mais difícil. Daí, você vai passar a costurinha aqui, fechando esse lado. Então, passou o ferro certinho, deixou bem certinho as costuras aqui. Agora, você vai fixar o bolso no avental. Como que você vai medir aqui pra fixar o bolso? Você vai ver mais ou menos a altura, você pode até apoiar essa parte do fundo em você. E você pôr mais ou menos, vai ficar mais ou menos na metade da perna, o bolso. Que o bolso vai servir pra ele pôr o pano de prato que ele vai tá utilizando ali. Ou alguma coisa que ele tá utilizando pra facilitar ali pra ele pegar. Falar em pano de prato, eu vou mostrar pra vocês também como fazer um pano de prato. Já pra vender o kit, o avental e o pano com o saco preto. Esse aqui, eu vou tá pondo desse lado, que eu vou tá fazendo pra um destro. Esse que eu fiz, eu coloquei do outro lado, porque a pessoa que vai utilizar é a canhota. Então, por isso que eu deixei do lado esquerdo. Também, eu vou mostrar pra vocês como fazer esses detalhes aqui. Que além de dar um detalhe, é aonde ele deixa a chaira. Que quem tá assando carne, sempre tá passando a chaira na faca pra deixar a faca bem afiada. Então, já tem essa parte aqui pra colocar. Aqui, você apoiou, mais ou menos, o local que você quer. Como que você vai medir pra que ele não fique torto? Você vai pegar aqui do canto até essa lateral aqui. E daí, você vai ver que aqui dê a mesma medida. Tando certinho aqui, você só vai alfinetar ele, tá? Cuidando pra não mexer ele do local ali. Vai deixar alfinetado, e daí, vai passar a costura nos três lados aqui, deixando essa parte aqui do bolso. Então, passei a costura, já fixei o bolso. Agora, nós vamos fazer a outra parte do detalhe ali pra colocar a chaira. Eu utilizo um Oxford marrom daí pra dar um detalhe. Se você não tiver utilizando uma coisa com estampa, você pode tá utilizando esse Oxford pra fazer a decoração no bolso também, tá? Que fica bem bonito. Então, como que nós vamos fazer essa parte aqui? É a mesma que nós vamos tá utilizando na alça ali pra amarrar o avental. Então, só que do avental vou tá utilizando da cor do tecido do avental. Você vai precisar de faixas, duas faixas, isso pra alça do avental, duas faixas de 90 por 5 cm de largura. Então, você vai dobrar, deixa eu pôr no branco aqui pra aparecer melhor. Você vai dobrar aqui um lado, vai dobrar o outro lado aqui, e daí, você estando com essa duas partes dobradinha aqui... Como é preto, é difícil de aparecer. Dobrou os dois lados aqui, com essas duas partes dobradas, você vai dobrar mais uma vez, que daí você vai já fazer o acabamento da alça ali. Então, você deixou, dobrou duas vezes, dobrou a terceira, a parte dobrada fica ali interna. Então, você vai passar a costura, já vai deixar a alça bem acabadinha. Nessa parte aqui, o oxford não ajuda muito na hora de dobrar, ele não para dobrado. Então, se você preferir passar o ferro e ir alfinetando, facilita na hora de você costurar. Então, você dobrou aqui, passou o ferro, passa a costurinha em toda a extensão dos 90 cm. De um lado, pra fixar ele, e daí, do outro lado, pra deixar ele acabadinho assim. Deixa eu mostrar no marrom, que talvez apareça melhor. Que daí, ele fica bem acabadinho assim. É o mesmo que nós vamos utilizar pra fazer aquele detalhe da decoração aqui, que é onde coloca a chaira. Então, aqui você vai colocar uma régua aqui, marcando, pra ficar retinho junto com o bolso. Ali, do bolso da lateral até o bolso deu 18 cm, então, aqui eu também vou marcar 18 cm. Aí, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui com o giz, só pra eu saber aonde que eu inicio. Faço uma outra marcação aqui, pra eu não me perder na hora que eu tô costurando. Daí, como que eu vou costurar essa parte aqui? Então, eu vou dobrar um pedacinho dele aqui, pra fazer o acabamento. Aí, eu vou colocar ele aqui nessa marquinha que eu fiz, e vou passar a costura. Eu passo uma costurinha aqui, e dou o retrocesso. E costuro novamente, pra ela ficar bem firme. Aí, eu vou pôr o dedo aqui, pra dar mais ou menos o tamanho que é a chaira. Aí, eu passo outra costura aqui. Passo a costurinha, ele vai ficar essa ondinha aqui. Passei a costura, eu vou puxar novamente, marcar com o dedo aqui, e passar outra costura. E daí, ali, você pode deixar quantas ondinhas você achar que vai utilizar. Eu, geralmente, coloco de três a quatro. Uma um pouquinho mais larga, que se for uma chaira mais grossa, pra conseguir pôr. Na última, ali, eu corto o pedacinho, dobro, e faço a costurinha por cima, igual aqui do início, ó. Então, ela, além de ser útil, ele dá um detalhe pra aventar. Agora, eu vou pôr essa parte da decoração aqui. Então, esse, eu vou dobrar ele e passar a costura. Mas, eu vou dar uma dica pra vocês, porque pode ser que você não tenha uma pessoa que terceiriza esse serviço. Se você tiver a máquina que borda, também pode fazer o bordado aqui no bolso. Ou, senão, você pode cortar faixas do Oxford de outra cor e costurar aqui, pra você fazer o detalhe. Lembrando que aqui você tem que deixar um espaço em mais ou menos de cinco dedos, porque você vai ter aqui pra fazer o acabamento. Por isso que você já cortou maior com 95 centímetros de comprimento. Pra fazer, você pode fazer um detalhe com o acabamento aqui de outra cor. Ou você pode fazer como eu fiz nesse aqui, ó. Como eu cortei já quatro centímetros a mais aqui, então, depois que eu já virei, já passei a costura tudo, aí, eu só vou virar ele aqui e passar a costura. Esse jeito aqui é muito fácil pra você fazer o acabamento. É mais fácil do que quando você faz com o tecido de outra cor. Só que antes de nós costurar aqui, nós vamos encaixar a alça aqui pra fazer o acabamento. Então, agora que eu já deixei aqui tudo certinho, se você tiver fazendo com um outro detalhe, com outro Oxford, um outro tecido só pra fazer o detalhe... Você faz todos os detalhes e agora que você vai pegar a outra parte pra costurar. Isso se você tiver fazendo forrado. Se você for fazer o acabamento com viés, daí você vai passar o viés em toda a volta. Esse eu vou tá fazendo forrado. Então, eu venho com a outra parte, acerto bem certinho uma sobre a outra, vou alfinetar e daí vou passar a costura, deixando somente aberto aqui nessa parte de cima. Aqui, nesse cantinho aqui, eu vou precisar fazer a parte onde eu vou passar a alça, que é essa parte aqui, ó, aonde passa a alça do avental. Então, nesse cantinho aqui, eu já vou encaixar antes de passar essa costura, ó, a hora que eu estiver passando a costura. Essa parte aqui, eu dobrei da mesma maneira como eu dobrei pra fazer a alça, só que com o tecido mais estreitinho. Aqui, eu cortei cinco de largura pra alça, nesse aqui, eu cortei quatro de largura e dobrei bem. Aqui, no tamanho, eu deixei dez centímetros já depois de costuradinho. Eu vou dobrar ele aqui no meinho pra ele ficar assim, ó. Daí, aqui, quando eu chegar na costura aqui, eu vou deixar ele no cantinho por dentro aqui, ó. Então, eu venho costurando e já encaixo, ele vai ficar aqui na parte interna. Então, passou a costura em toda a volta dele, unindo as duas partes, só deixou aberto aqui em cima, que é aonde você vai virar, tá? Agora, você vira todo ele, tirando por essa parte aqui. Daí, aqui, ó. Lembra daquela parte que eu falei pra gente pôr e deixar no cantinho? Que é a parte onde você vai passar a alça daí, ó. Agora, a hora que você desvira, ó, já fica essa parte aqui. Agora, você vai passar o ferro, arrumando bem ele aqui e passar uma costurinha em toda a extensão dele, em toda a volta. Então, passou o ferro certinho, tudo, com a alça pronta já, daí você vai encaixar a alça aqui. Então, como que você vai fazer? Você vai cortar o cantinho da alça aqui, tirando um pedacinho. Tirou esse pedacinho, que você vai encaixar aqui, pra que a alça fique nesse sentido aqui, pra ela não ficar retinha. Porque essa alça vai cruzar lá atrás e vai pro outro lado, pra ficar desse tipo aqui, ó. Essa aqui, ó, que eu já concluí, então, ela fica aqui, ó, do ladinho, porque ela vai cruzar aqui nas costas, ó. Depois que já estiver usando, essa alça daqui vem pra cá e passa nessa parte, aonde vai ser amarrado aqui nas costas. Então, por isso que você não deixa a alça retinha. Então, cortou o pedacinho da alça, encaixa aqui, vai passar a costura, desse outro lado você vai fazer a mesma coisa, só que cortar no lado do sentido contrário aqui. Vai encaixar e daí começa a fazer a costurinha por essa parte aqui. Faz esse acabamento e fixa a alça, depois passa uma costurinha em toda a volta dele. E aqui está o nosso avental de churrasqueiro terminadinho, olha só como ele fica bonito. Daí, você pode fazer uma venda casada também, fazendo junto um pano de prato preto, que geralmente na churrasqueira suja bastante o pano, então, é muito útil um pano preto. Pode estar decorando também com algum tricoline, agora tem bastante modelos de tricoline com estampa de churrasco, como esse aqui, olha que bonito. Dá pra fazer detalhe no bolso do avental e no pano de prato também do mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado, que essa dica tenha sido útil pra vocês. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Um abraço e até mais!